Bem-vindo galera do canal Rei da Horta e hoje o vídeo é sobre a raça de galinha sedosa do Japão E eu vou entrar aqui hoje no espaço delas São duas mamães e seus bebês Mas é tudo misturado aqui, né? Os filhotes de uma com a outra Esse aqui é o papai de todo mundo Essa aqui também é sedosa do Japão, mas ela é mais escura Elas tem aqui a cor azul, tenta pegar Vira de ladinha aqui, ó, apareceu azul do lado É porque é original É porque pode ser que você encontre uma galinha assim Mas não tem essa pintinha azul ali, perto do olho ali, tá vendo? Ó, pegou legal, ó Todas elas tem, inclusive aquela branca linda É porque elas são realmente originais É uma raça de galinha que você pode adquirir Pra ter no quintal da sua casa Mas a casapa pequena Também é criada como pet, um animal de estimação Porque ela não é tão grandona Ela não precisa de um espaço tão grande Deixa eu pegar uns pintinhos aqui Nasceu tudo aqui no nosso galinheiro Que fica em cima do terraço da nossa casa Ninguém diz que aqui tem vários galinheiros Né, e várias raças também É uma raça dócil Tá, dócil, tranquilo de você ter Ele choca bem Então, ó, tem várias cores, né? Vou mostrar pra vocês aqui A branca Tem essa daqui, ó Ela é meia dourada O marrom O rabinho dela, ó É, perdiz dourado Bonita, né? Também tem o macho Vou mostrar pra vocês Eu vou tentar pegar aqui um filhote Essa aqui Aqui Correndo aqui, ó Ele é cinza O outro aqui Passou agora aqui na filmagem É lavanda É sedosa Do Japão Cor lavanda Eu gosto de fazer isso aqui, gente Vamos lá Vamos falar mais sobre a raça Agora eu vou mostrar pra vocês A de cor preta Vamos lá mostrar Outro galinheiro Ó, agora O outro galinheiro Também Sedosa do Japão Esse daqui, ó É o prata Essa é a dota do Japão Prata Qual é o preto aqui? Esse daqui Esse aqui na minha frente? Esse aqui é o preto Olhando assim, né, gente? É tudo preto, né? Esse aqui? Agora, mas não é assim, não Tipo, ah, tudo preto Então é uma coisa só Não tem diferenciação de nome Olha que bonito isso aqui, tá vendo? É a cor meia cobre Mas qual é o nome dele? Que falou? Dourada Dourada, né? É o macho daquela lá Ah, o macho daquela marronzinha? É Hum Legal, mas eles são assim Eles são umas galinhas exóticas, tá, gente? Não é galinha assim Normal, não Tem esse aí que é pescoço pelado aí, ó Olha esse aqui, ó Isso chama show grill Show grill É a sedosa do Japão Sem penar no pescoço Pescoço pelado Elas são boas pra chocar, Léo? Boa É, mostrei Ah, gente Ela tem Ela é diferente Ela tem cinco dedinhos O reiante das galinhas tem quatro, né? Quatro patinhas, na verdade Quatro dedinhos na patinha Mas ela tem cinco Então tá aí o vídeo da galinha Se a sedosa do Japão Pra você conhecer um pouco mais dessa raça Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí E aí